Opa galera, aqui no The Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tik Tok do Blocks Freaks Agora vamos ver mais glitches, que são bugs Esse povo é muito inteligente né galera, vamos ver se esses bugs realmente dá pra aplicar Ou é tudo falso aqui no Blocks Freaks Mas também, Severo está aqui comigo, bora lá Severo ver mais glitches louco aqui que o povo inventa do Blocks Freaks Vamos ver se acham algo interessante É, esse povo acha cada coisa que só corra O primeiro glitch é esse aqui galera Você já observa que tem um monte de dinheiro lá em cima, quest, level up, level up, level up Ou seja, o cara já tá ricaço lá, ele tem um trilhão, um trilhão alguma coisa Nossa, meu sonho Meu sonho, olha tanto dia, nem precisa mais farmar esse bicho né Nossa, farmar nunca mais Olha isso aqui galera, o cara tá upando muito rápido, que que é isso? Diminuiu o volume porque vai fazer um monte de barulho aí né Sei lá, esse cara tá usando algum script porque não é possível No primeiro mapa Olha lá, ele tá com cento e pouquinho do nada lá, 500 Que isso, cê é louco? Primeiro mar Aham Ah, eu não sei não hein Que isso galera, olha o ping dele, tá com cento e cento e oitenta Tem alguns glitches que o povo fala que tem que ter o ping menor de cento e cinquenta ms Mas ali tá maior, às vezes cai um pouquinho pra menos Mas que isso galera, que que será que é isso que o cara tá usando? Eu suspeito ser script ou, não sei O cara ter um trilhão Acho que sim, nossa Uma conta dessa aí, rapidinho ó Doxroot deve banir Cê é louco galera Se fosse verdade todo mundo usaria É, todo mundo vai querer, que que é isso? Todo mundo vai rapidão A gente vê vários scripts indo em vários lugares Não é tão rápido assim Nossa lá ó Mil seiscentos e trinta e pouca Começou no trezentos Começou, não foi em trezentos, não foi cento e quarenta alguma coisa Sério Nossa Foi muito rápido os primeiros Agora sim, tá demorando um pouquinho mais Mas tá chegando já pertinho do último Ah, já tá chegando no máximo Aham E ele tá em servidor público ainda Cê é doido Tem um monte de gente ali Mil quatrocentos Já tá chegando no último estágio E é assim que encerra galera Eu não sei, que que vocês acham isso aqui galera? Eu acho que é script, não sei Mas Suspeito no finalzinho No máximo apareceu antes da hora Pois é, que que é isso? Olha, a gente já viu de dinheiro Agora esse daqui galera O cara tá usando a fênix Ele vai ficar com cura infinita Será? Olha lá Ele usou o poder da fênix Se não me engano é fênix v2 né Eu acho que é assim Acho que sim Culpada já Ah Tá com cura Muito tempo Tá, tá um tempão Desativou o título do drop Que que ele fez ali? Como assim? De repente virou fênix Ah, e tá lá no banquinho ó Ah não, não consigo ficar Porque o dragon dá ficar Bicando de são Nossa, que que é isso? Ele conseguiu juntar um monte De uma vez Que bizarro é isso? Ele tá se curando várias vezes Não, e ele resetou Depois deixou ali Ou tem alguém ali? Não, tem alguém ali né? Ah, é outra pessoa parece ser Galera, eu não sei Será que dá fazer? Vocês já fizeram isso aí galera? Esse glitch desse jeito? Coloca nos comentários Se sim Como é que vocês fizeram? Tá bom? Nossa, eu hein Ter uma cura assim O tempo inteiro Mataria qualquer um Se isso funcionar Deve zerar energia em um segundo Também Zero energia e já era Ou talvez nem gaste energia né? Talvez Se não gastar Fique mortal Fique mortal Sei não hein Aí blocos fluidos Rapidinho E já pega e corrige Certeza Porque ele não dá pra ficar Com um bug desse No jogo não Ficaria sem graça Esse que segundo severo É um clássico bug Eu não conhecia É esse aí Já é muito velho já Muito velho Pera aí Ele tá com uma animação Não sei como é que ele fez Ele tá com uma animação Muito estranha Ainda mais Tá com um rabo de Demoninho Mais auréola De anjo Mas sei não Esse treco aí Esquisito Olha lá O cara fugiu O cara fugiu de medo É eu não sei como é que faz Mas Tem um outro vídeo Que talvez ajude a gente Um clássico de espadachim Eu sou espadachim Eu consegui Todos Só que eu ainda não masterizei Total né Então Um dia quem sabe galera Um dia Olha só mais glitches Do blocks free cheers O cara tá usando aqui Uma light Eu preciso do que? Pra esse glitch De uma Ah tem que ficar segurando A katana né O Z da katana Ah então é o glitch Que você falou Olha lá É aquele glitch Eu fico batendo assim ó Ih 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 Parece que ele tava andando Desse jeito Eita nós Nossa Nem sabia que aquilo Era destrutível Ah isso aí eu já destruí Várias vezes Não é problema As árvores sim Agora que ele Pera aí Depois dessa Galera a gente tá aqui No jogo mesmo Eu quero testar Pra ver se Isso aqui realmente Destrói né Eu tô de dragão Mas vamos ver Eita nós Eu tô Nossa que destrói mesmo Caramba Gente eu não sabia não E esse aqui Não esse aqui não destrói não ó Tenta aqui você Tem um que destrói pra caramba Uma espada Opa acho que esse aqui nem destrói Não destrói Aquela habilidade não Essa daqui ó Ah Ah eu não tenho aí Eu não tenho o pá Olha só Não tô conseguindo destruir esse Uai Não Será que são só algumas habilidades Será que é por causa do meu dragão Deixa eu ver aqui Não What Ué Eu destruí uma vez Eu destruí galera Eu sou poderosa Tem aqui também Olha lá Farm de fruta galera Que que é aquilo ali Que que é aquilo Eu e o Severo Tô formando Ó Não 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 foi Não deu aqui Agora pra cá É certeza que vai Só que eu tenho que usar Aqui meu poderzinho Do dragão Se eu tivesse de Buda Era facinho Era só pular aqui Que destruia tudo Ou até de Doug De Doug dá Eita Nem precisou Até guitarra funciona Até guitarra Foi fácil galera Esse aí ó Dá certo hein Nem sabia Bom galera Esse próximo aqui Vocês que ainda não fizeram Ride Doug Já fizeram Ride Doug E tem um local lá Na ilha do chocolate né Onde você faz o katakuri Tem gente que consegue Entrar Aí dentro Ó lá O cara usou O R né Pra poder entrar lá dentro Já ensinei isso aí pra vocês Dá pra entrar em tudo Quanto lugar Só que Moço Não dá Não vai dar Não adianta Entrar aí É Acha que vai conseguir Não adianta não Esse daí ó Pode tentar o que for Mas você não vai conseguir Fazer Ride de Doug Sem passar o katakuri É galera Katakuri hein Deixa entrar só pra dar uma esperança Só pra dar uma esperança Mas não dá certo sem a chave Iludido Cara coitado Ai ai Esse aqui é uma coisa Muito interessante Só que tem que ter fruta permanente Então não é pra qualquer um Ele usou Buda aqui permanente E Agora Gelo Permanente Usou um autoclique Pra Rapidão E ele virou Buda Ice É um Ice Buda Sei lá Qualquer um serve Mas é um Ice Buda Então galera Fazendo esse daí Dá pra vocês terem Duas frutas ao mesmo tempo Aí eu não sei Como funcionaria né Ele é um Ice Não sei se tem o mesmo Hitbox que o Buda né Gigante Ah eu não sei Vocês podem testar Quem é Buda Quem tiver Buda permanente E uma outra fruta permanente também Pode testar Quem sabe consiga É uma técnica que muita gente usa Nesse estilo Pra ter as duas frutas Essa eu não sabia E você Severo Também É uma impressionante Que é sempre Buda Buda é um bug mesmo galera Quem não viu o vídeo meu Que eu falei sobre Buda Assista aí que tá nos cards Abaixo Deixa o likezão Não se esqueça de se inscrever no canal também galera Muito importante vocês acompanharem Essas loucuras aqui Bom galera Vocês viram que o cara entrou né Naquela sala da Doug E aí é aquela salinha que a gente vai Depois da raid Quando a gente vai despertar Despertar a fruta Despertar a nossa fruta Então assim Ele tá indo lá embaixo Eu não sabia Gente eu não sabia disso aqui Eu não sabia Essa eu sabia Você sabia Eu não sabia por um outro lugar Outro lugar ainda Olha lá É no segundo né É no segundo Entrou ali naquele lugar Põe indo Lá pra frente Onde tá marcado ali Vai indo Vai indo E de repente Ele encontra um lugarzinho Pra poder usar o R de novo Põe pra lá E É o flash né O flash step Conseguiu entrar Naquela salinha Mas não vai adiantar nada né Isso aí Não vai adiantar nada É Só pra entrar mesmo Não dá pra despertar É Não dá pra despertar Não dá pra despertar sem fazer o rei E a pessoa se desce Não Seria muito sacanagem Nossa Isso é muito fácil Muito fácil Ainda bem que eles fizeram Uma segurança Pra evitar que as pessoas Invadissem Ela só funciona Quando faz raid E aí galera E aí vocês já tentaram isso aqui Eu nunca tinha tentado Galera Vocês que Sentem muita vontade De Poder farmar Dinheiro Maestria Essas coisas Tem uma técnica aqui Que esse vídeo desse cara Ele mostrou Eu não sei Com certeza tem outras técnicas Pra poder Farmar Maestria E também dinheiro né Você conseguir maestria Todas as espadas Tudo mais Mas sabem muito bem Que tem que usar o que Buda Buda como sempre né Vamos ver aqui Como é que é esse aqui O cara ninja né Dos bugs Que que é isso Não é a primeira vez Que a gente vê ele aqui não Pois é Ele sabe todos os bugs Todos os bugs Olha lá ó Usou Buda Ele tava de luz ali Só falando alguma coisa Usou aquela técnica De deixar gigantesco Quem não viu o vídeo Veja lá Tá galera Tá Ele Ah colocou light Ele tem light permanente Então é meio complicado Precisa E começou ali a bater ó Batendo 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 Com a espada gigante Com o hitbox gigante E batendo Olha lá De logueia pra não tomar dano É verdade De logueia Por isso que ele Tava de light Que Buda leva dano Então Nossa desse jeito aí Se a pessoa tiver né Shop O shop é Qualquer logueia funciona Não Só contra corte Os ingredientes dão soco Ah tá Não É que eu tenho Uma shop permanente Mas Seria legal Se tivesse Mas qualquer logueia funciona Até uma fumaça Mas seria complicado Talvez até poderia comer Não sei se comer Não funcionaria Olha lá Meu Esses caras inventam muito Vocês já fizeram isso É uma boa forma de formar É uma boa forma de formar Vocês já fizeram isso galera Comenta aí E não se esqueça de Apoiar sempre Deixa o likezão E nos vemos No próximo vídeo